Eu vou atirar Ou alguém que eu... Algum brod aí pra jogar de K1 também E a gente vai ver quem faz mais de K1, mano Peguei um de costa aqui já Peguei... Ah, mano Vamos lá, clan E vai ser o seguinte, cara O próximo desafiante vai ser o Thorzinho A stream, Thor game, BR aí Thor... Thor asgardian Acriano aí Então o desafio tá passando pro Thor aí Vamos ver quanto ele vai fazer de frag Enquanto isso eu vou jogando aqui de K1 E vamos ver quanto eu vou conseguir fazer de frag E o Thor vai pegar esse desafio E vai passar adiante pra outro youtuber Pra outro brod aí Vamos ver quem vai matar mais de K1, mano Vamos lá de K1 Essa arma cabulosa aqui do game Que só os lendários conseguem jogar Então eu não vou conseguir jogar com ela, mano Porque eu sou uma doença de K1, velho Essa arma não... Ela não tem dano Ela só mata se você... Tipo, se for de HS E se o cara tiver com muito pouca vida, velho Meu Deus do céu, mano Não vai dar não, hein 1 barra 4 já, clan Vamos lá Galera, como eu tava falando, cara Ela só mata se for de HS Ou então se o cara tiver muito ralfado, mano Porque ela não tem dano E ela não tem uma precisão tão boa, mano Então vai ser foda o rolê Tá lagando aqui já a partida Já tem um cara... Eu peguei um aqui já que tava meio ralfado Já vamos se esconder aqui Tem que jogar... Ah, mano Não dá não, velho O cara tá uma rajadinha em mim Já faleço Não consigo acertar um tiro no cara Vamos lá, clan Vai dar bom isso aqui, moleque Vai dar bom, clan O cara tá soando... Ah, mano Bora, time Vai dar bom, time 2 barra 6 Eu vou recuperar esse frag, clan Eu vou recuperar esse frag, mano Na moral, velho Vou jogar sério agora Sem trolar Meu Deus do céu Não vai dar, não Tô tomando uma bala Já não tá entrando aqui Os caveirinhos amíticos no meu time Mano Essa partida aqui vai ser foda, hein Matei 2 já de K1, hein, clan Matei 2 de K1 Tô tomando só uma bala O cara me salvou aqui Meu Deus do céu, mano Tô morrendo até pra água, mano Tô tomando... Olha os caras... O que esses caras tão fazendo aqui, mano? Olha isso, time Olha isso, mano Os caras tão todo escondido ali em cima, velho Ah, eu tô sozinho aqui embaixo Levando pau, tá legal Levando peio aqui do caralho Ah, o cara... Ah, o cara me matou aí os drogas Os caras tão por mim Meu Deus do céu, mano Olha... Tá todo mundo aqui, velho Ah, não Tá trolando, mano O time tá trolando Não vai dar, não, clan Não vai dar mesmo, mano Peguei um aqui Vamos lá, mano Tem que jogar sério, mano Deixa eu matar você, brother Por favor, obrigado, mano Tem mais um ali, ó Vai tomar um HS, ó Tem um cara mais um aqui Vamos lá, time Vamos lá, time Vai, time Tem que jogar recuado pra caralho, mano Jogar recuado mesmo, cuzão Tô nem aí, mano Fica por aqui Vou jogar recuado Eu não quero falecer Vou avançar aqui um pouquinho Meu Deus, não foi HS, mano O cara já pulou aqui Vamos lá, clan 4 barra 9 Não vai dar bom, não A gente tá gravando? Tô sim, cara Tô tentando gravar, mano Mas eu acho que eu vou falecer, mano Tem cara aqui, velho Meu Deus do céu, time Ajuda nós, time Caralho, cuzão Mano, todo lugar que eu vou olhar Tem cara, velho Peguei um aqui já Tem mais um aqui, ó Tinha matado de matar Tostego Me pegou Ah, deu helmet, mano Não, K1 Ajuda nós, K1 Vamos, time Vamos, time Não morre, mano O cara simplesmente Não morre, velho K1 não mata, velho Eu quero matar de K1 Não dá pra matar de K1 Só se for HS Vamos lá Matei, velho O cara deve estar ralfado Não tem como matar de K1 Aqui, ó Peguei mais um Vamos lá Mais um faleci Cara, esse Dox Tá muito bolado, mano Olha o Dox aí Ah, Dox Você é o bichão, né Você tá mitando aí de algo Você tá se achando o bichão Matando todo mundo aí Olha o Dox ali, ó Caralho, mano Não dá, velho Meu Deus, mano Não consigo, velho Tem um cara aqui Matando a faca Pra respeitar a polícia Sai daí, arrombado Toma uma facada na sua boca aí Pra você aprender Mas faz Dox, mano Morre aí seu Dox arrombado Pra K1 Tamo em primeiro do meu time Tô em primeiro, mano 9 barra 8 9 barra 12 de K1 Meu Deus Quase que não mata, velho É as 30 Mano, tem que pegar as 30 balas pra matar, velho Senão não mata, mano Olha o Dox ali, ó Olha o Dox ali, ó Ele quer ser o bichão, mano Tem por aqui já Pateou, passou Vamos lá, time Ó, tirei o Helmet, mano Você tem sorte, Dox Você tem sorte, Dox Vou pegar a mãe da K1 Olha lá, vem ele, ó Vem, Dox Vem, Dox Morri de novo, Dox Obrigado, Dox Você é o lendário da AUG, Dox Coloca K1 pra nós trocar bala, Dox Coloca K1 aí, Dox Mano, não tem como, velho Pra que que eu... Não, eu não vou mais rushar Na moral, velho Tô falando que eu vou rushar Mas eu tô rushando Não vou mais rushar Porque não tem como Tem alguém matando a faca Obrigado, mendigo Cracudo do RJ Matou na faca Tamo 10 barra 16 Eu não vou gravar Mano, eu tava até pensando Em entrar em outra sala, cara Mas não vou entrar, não Vai ser esse vídeo aqui mesmo Fazendo 11 de frag 11 barra 16 de K1 Eu acho que era 160 kills 10 minutos a partida Meu Deus do céu O cara deu um mass kill de 12, mano Ah, velho Quase tá dando tudo errado, clã Peguei um aqui Vamos lá 12 de frag Caralho, cuzão Que frag bosta, mano Que frag bosta, clã Não mata, mano Ela simplesmente não mata, mano Não mata, velho Ah, o Dox, mano O Dox, ele quer ser o bichão Ele acha que tá abalando de alguém Enquanto nós tá aqui de K1, né Nas doenças, mano Tomando um tiro aqui já Ah, meu Deus, cara Não vai dar, não, clã Aqui só tomo rajada violenta, mano O cara dá 12 aqui O cara dá arma de água aqui Ah, meu Deus, mano 12 barra 20, mano Ai, cara Vamos lá, 13 barra 20 O Dox tá aqui, né Cadê o Dox? Beleza, Dox Morre aí, mano Pelo menos de uma vez, né, velho Pelo menos um killzinho, velho Vou pegar mais um aqui, ó Morre, desgraçado Lazarento Dois minutos, clã Dois minutos Dá pra gente matar ainda, hein O Dox tá vindo por aqui, mano E ele de novo? Ele se acha o bichão, mano Jogando de... De algo E nós fica um, mano Tá aqui um já, ó Cadê? Meu Deus Morreu Morreu, bateu mais um Vamos pegar o Dox na faca Cadê ele? Tá aqui, ó Ai, caralho Vamos lá 17 barra 21 Vamos fazer pelo menos 20 Vamos lá fazer 20 de frag, mano Se a gente fizer 20 de frag Eu acho que vai tá de boa Porque é 20 de frag, mano Olha aí, ó Meu Deus, cara Pegamos dois aqui, clã Pegamos mais um, clã Caguei, facado Mais um aqui, ó Vindo aqui, ó Ah, vai ser Vamos lá, estamos 20 barra 22 Já conseguimos recuperar o frag Recuperamos mais ou menos, mano A gente tava bem feio de frag Vamos lá Tem um brother ali Já faleceu Tem um cara rushando aqui, caralho Nossa, mano O bagulho tá tenso, hein Tem um nigga de todo canto Pegamos um aqui já Eu tenho um cara vindo na faca aqui Ai, correu Virou aqui, calma aí Nossa senhora, mano Esse Dox Ele é o bichão da AUG, mano Cê é louco, hein Ele acha que tá abalando o game, mano Vai morrer pra K1 Vai morrer pra K1, moleque Cê morre pra K1, mano Cê não tá abalando o game, não, cara Cê tá tomando bala de K1 aí Tô tomando rajada de K1, moleque Só vai, clã Opa, virou aqui Vai ver ele aqui de novo, ó Vou focar nele, mano Vou focar no Donks, mano Tô bolado com esse Donks, cara E ele do meu clã Esse arombado Agora que eu percebi que é do meu clã, moleque Vem, Donks Vem, Donks Ah, mano Arombado Cê é o bichão mesmo, hein Pegar aqui a K1 de novo Vamos patear aqui, ó Vamos virar aqui o game Sai da frente, mano Calma aí, brother Ui, velho Na moral 26, velho Morri já 26 vezes, mano Três segundos pra acabar Fizemos 23 de frag já Mano, a gente fez 23 de frag Mas a gente morreu pra caralho, mano Mas tá de boa, clã Meu Deus, mano O importante é os kills, velho Galera, o que conta nesse desafio Não é as mortes, é os kills Então vamos ver quem faz mais kills de K1 Eu tenho certeza que eu vou ter o que vai fazer Menos kills de K1, mano Porque eu tô uma doença, mano Agora eu tô bolado, hein 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 Olha o Donks ali Morre arrombado Caralho, mano Recuperamos o frag No final 27 Barra 27, mano Terminamos a partida Bola de K1 Então o próximo desafiante É o Thor Gamer BR E Thor faz o desafio da K1, hein Bora ver quanto de frag você vai fazer Se é o bichão mesmo, doido E entra numa sala Que tenha pelo menos um 3-estrelinha, né Thor Porque aí vai dificultar o seu lado, né Cusão Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse desafio Se você gostou dessa corrente Se você quer que Thor faça o desafio Coloca aí Thor Thor Não arrega Então coloca aí Dá o seu like no vídeo Fortalece pra caralho Então deixa seu like É nóis Valeu Falou Um abraço Fui